Para todos vós, Lágrima! Ficou mais penas no vento, No meu peito, Já me ficou no meu peito, Este jaito, jaito, Tanto querer tanto. Te desespero, Dentro de mim eu te desespero, Dentro de mim, Dentro de mim eu castigo, Não te quero, Eu digo que não te quero, E de noite eu sonho contigo. Se considero que o dia é demoré, Se considero que o dia é demoré, Estenda o meu chá, Estenda o meu chá, Estenda o meu chá, Estenda o meu chá, Se eu soubesse, Se eu soubesse que morrendo, Estenda o meu chá, Estenda o meu chá, Estenda o meu chá, Estenda o meu chá, Por uma lágrima, Por uma lágrima tua, Por uma lágrima, Por uma lágrima, Estenda o meu chá, 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 Estenda o meu